Eu passei de nave, mó breque, mó chave O sol bateu na lupa e refletiu a claridade Soltando a voz Sonhando alto é o que resta pra nós Que veio do pouco no maior sufoco Acreditando nisso e corre lucro Eu sei que eu tenho dom Minha caneta hoje faz canção Então solta o grave e estoura esse som Joga pro alto e estoura Xandão Dentro da nave nós tá bonitão Nós gosta de ouro, joguei os cordão Contra a ideia de ajoelho no chão Deus abençoa os de bom coração Então solta o grave e estoura esse som Pra gostar pra coroa que tinha razão Foi que tinha razão Foi que tinha razão O fluxo tá aí, nós tá a milhão Passando de nave, chamando atenção Ela me viu e sorriu, achou interessante Meu cordão de uranel com diamante Quer andar no meu carro e fumar do meu canque Ela faz vídeo e posta no Instagram Se impressionou que o pai é o toque Se perguntou como é que pode Louca idade e muito malote Tudo tatuado, disfarce é o corte De Paco Rabanne, patro da Lacoste Hoje ela acredita, a firma tá forte Hoje ela acredita, a firma tá forte Eu passei de nave, mó breque, mó chave O sol bateu na lupa e refletiu a claridade Soltando a voz Sonhando alto é o que resta pra nós Que veio do pouco no maior sufoco Acreditando nesse corre lucro Eu sei que eu tenho dom Minha caneta hoje faz canção Então solta o grave e estoura esse som Joga pro alto e estoura xandom Dentro da nave nós tá bonitão Nós gosta de ouro, joguei os cordão Contra a ideia de ajoelho no chão Deus abençoa os de bom coração Então solta o grave e estoura esse som Pra gostar pra coroa que tinha razão Foi que tinha razão Foi que tinha razão O fluxo tá aí, nós tá a milhão Passando de nave, chamando atenção Ela me viu e sorriu, achou interessante Meu cordão de uranel com diamante Quer andar no meu carro e fumar do meu canque Ela faz vídeo e posta no Instagram Se impressionou que o pai é o toque Se perguntou como é que pode Pouca idade e muito malote Tudo tatuado, disfarce, é o corte De Paco Rabanne, patro da Lacoste Hoje ela acredita, a firma tá forte Hoje ela acredita e a firma tá forte Tchau! 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 Tchau!